Ela vai afastar agora para fazer a articulação, é um telescópico que possibilita esse distanciamento da máquina para a posição de transporte, estágio 1 então, um telescópico aberto. Estágio 2, então ela está preparada para fechar? Posição de transporte, não sei quantos segundos dela está, 60 segundos ela está pronto para o transporte. Vai abrir agora ela, se quiser pegar detrás, onde passa o trator ela passa. Aí pessoal, a plantadeira vence tudo de 16 a 18 linhas. Ela é autotransportável, então ela se fecha para transporte em estrada ou passaporteira, algo nesse sentido. O lançamento da vence tudo aqui na Expo Direto, Cotrijal, Rio Grande do Sul, em Não Me Toque. Tchau. 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 Como eu tinha falado, pessoal, são de 16 a 18 linhas, beleza? Aqui, ó, o diferencial dessa máquina ali, por exemplo, são duas máquinas de 9. A estrutura é a mesma dessa máquina. Ah, eu quero plantar só um pedacinho lá, eu vou usar só uma máquina. Eu só coloco, no caso, monto, no caso, o cabeçalho, certo? E vou trabalhar com a máquina, a máquina é a mesma. Ah, mas eu quero vender uma das máquinas, quero pegar uma nova. Eu vou desacoplar do sistema lá de auto-transportável e vou acoplar a máquina nova, né? Vendo uma máquina que vai ser igual a essa daqui, igualzinha. A única coisa é que essa aqui é 11 linhas, mas a de 9 é o mesmo, são só menos linhas, né? Mas a máquina em si é a mesma. Então, ah, eu preciso de uma máquina que seja o transportável, passar a porteira, passar a andar na estrada, alonga. Então tem esse sistema aí, beleza? Apresentado no vídeo. E lembrando que a concorrência você tem que vender tudo, porque é uma máquina, tudo agregado, né? Não tem como você vender só um pedaço, se for o caso. Ou se você quiser plantar só, ah, eu quero plantar lá, fazer um replante de 5 linhas. Então eu vou desacoplar a máquina, monto o cabeçalho ali e faço o replante com 5 linhas. Ah, eu vou seguir meu trabalho normal com as 18 linhas. Ou faço a união, né? Volto a máquina e de boa. Certo? Então tá aí o lançamento da Vence Tudo aqui na Expo Direto Cotrijal, em Nometoque, Rio Grande do Sul. Plantadeira Panter Auto Transportável, beleza, pessoal? Um abraço a todos e fique com Deus.